Que atire a primeira pedra quem nunca teve curiosidade de saber quanto ganha um consultor de imagem. Você tá curioso, né? Você tá curiosa? Então, ó, aguenta aí que a gente vai falar sobre isso agora. O papo hoje é sobre o livro. Olá, consultas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Valeria Dias, sou consultora de imagem. E hoje a gente tá aqui nesse canal, esse canal feito exclusivamente pra você, pra gente falar sobre livro. Isso mesmo, um assunto que ninguém, em quase nenhum curso de formação, você vai conversar de forma tão aberta. Mas aqui eu vou falar tudo na lata. Então, olha só, gostou da sinceridade? Já sentiu que esse canal é pra você? Então, não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui seu comentário. E no final do vídeo, se você gostar, porque eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai gostar, já deixa também o seu like. Isso é muito importante pro canal, pra ele crescer, pra ele atingir outras pessoas que, assim como você e eu, tem vontade de viver e construir de imagem. A primeira coisa que eu tenho prazer a você neste vídeo é... Anota essa frase e coloca, assim, tipo, no espelho da sua casa, na geladeira, em algum lugar que você vai viver toda hora. Anota, assim, em letras garrafais, pra você não esquecer, não ficar desestimulado ou desestimulada e não perder a alegria e a vontade de ser um consultor de imagem. Escreve assim, ó. Eu vou viver de consultor de imagem. Eu vou pagar minhas contas com consultor de imagem. Porque é possível. Eu vivo de consultor de imagem há 11 anos de forma exclusiva, sem outra fonte de renda, tá? Sim, existem outras fontes, mas, assim, se eu pudesse escolher só consultor de imagem, sim, eu viveria só de consultor de imagem. Eu pagaria todas as minhas contas com isso. A renda que existe por fora é uma renda passiva, de investimento, disso, daquilo. Não é o caso. Mas aqui a gente tá falando de consultor de imagem. É possível pagar minhas contas? Sim. É possível pagar viagem, escola de criança, prestação de carma? Sim, é possível. E hoje a gente vai falar de dinheiro pra você perder esse medo e correr atrás do seu sonho? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Os dados que eu pesquisei são dados nacionais. Então a gente vai falar quanto ganha, em média, um consultor de imagem viciante. Qual é a média salarial de um consultor de imagem com um pouco mais de experiência. Mas depois, no final do vídeo, eu vou te dizer qual é a média, mais ou menos, de um consultor de imagem que não se preocupa com essa média, mas que corre atrás do seu sonho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a pesquisa fala, essa pesquisa que eu fiz no Google, tá? Em vários sites de busca, pesquisando lá empresas de consultor de imagem, RH. A média salarial de um consultor de imagem que inicia a profissão, iniciou agora, é R$ 1.100,00, R$ 1.200,00. Muito pouco, né, gente? A gente sabe que isso aí não dá pra gente viver. Realmente, é basicamente um salário mínimo e é muito pouco, tá? A média salarial de um consultor de imagem que já tem um pouco mais de experiência, já tem um certo nome, segundo esse site, segundo essa pesquisa, entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00. Ok, é uma grana ok pro Brasil, né? Pra gente levar em consideração o país que a gente mora, com tanta desigualdade, com tanta pobreza, mas a gente sabe que é possível passar dessa média. Então, o que é que as pesquisas indicam? Você começa com R$ 1.100,00 e vai, existe um teto de R$ 4.500,00, R$ 4.000,00 até R$ 5.000,00, ou seja, uma média pra você bater um teto de R$ 5.000,00. Olha, se eu tivesse escutado isso há 11 anos atrás, que é o meu teto, a minha média ser de R$ 5.000,00, eu talvez tivesse desistido, porque a gente não quer entrar numa profissão onde a gente precisa fazer investimento de curso, comprar livro, fazer várias especializações, fazer network, pra ganhar só R$ 5.000,00. A gente quer poder ter uma vida um pouco mais confortável. Se R$ 5.000,00 tá ok pra você, maravilha! Mas se você precisa fazer um pouco mais, a pergunta é, é possível ou não é possível? Esses dados são reais ou não são reais? Sim, são dados reais, eu converso muito com os consultores de imagem, eu converso com meus alunos que estão iniciando, tá? Eu converso, inclusive, com pessoas e alunos que fizeram apenas a formação de análise cromática, veja só, alunos que não fizeram a formação completa, fizeram apenas análise cromática e conseguem fazer R$ 10.000, R$ 12.000, R$ 13.000,00 por mês de análise cromática. Então, eu posso passar aqui tranquilamente o xadrão deles pra vocês acompanharem que eu não tô mentindo, não tenho porquê mentir, tá? Então, assim, uma coisa que você tem que colocar na cabeça, ninguém começa nenhuma profissão, a não ser que você seja concursado, tá? Que não é o nosso caso, mas assim, ninguém começa uma profissão ganhando já de cara R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000, não existe isso. Você vai ter que construir o seu nome, você vai ter que criar uma cartela de clientes, você vai ter que escolher o seu nicho, ou seja, você vai ter que construir um caminho como todas as pessoas, esse aqui não é mágica, né? Esse aqui também não é concurso. Só que o que a gente tá falando é, quanto é possível fazer? É possível fazer R$ 10.000? É possível fazer R$ 20.000? É possível fazer R$ 30.000? Quanto é possível fazer? A resposta é, quanto é que você quer fazer? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas mentorias, às vezes as meninas fazem, Valéria, eu queria fazer, eu faço hoje 7, mas eu acho que eu queria fazer 14, e aí eu devolvo a pergunta, eu faço, 14 tá bom pra você? Ah, acho que sim, então tá, então vamos trabalhar em cima de 14. Ah, não, eu queria fazer 5, tá, então vamos trabalhar em cima de 5. Não, eu queria fazer 30, vai dar mais trabalho, ok? Claro, uma pessoa quer ganhar 5, ganhar não, fazer, porque a gente não ganha, a gente faz o dinheiro. Uma pessoa que quer fazer 5, é diferente de uma que quer fazer 30, então o caminho da que quer fazer 30 é mais árduo, né? Falando do trabalho honesto, tá? A gente tá falando, obviamente, de trabalhos que são honestos, então uma pessoa que faz 5, uma pessoa que faz 30, o caminho da de 30 é mais árduo, mas é possível. E aí a pergunta que eu faço é pra você, que de repente não sabe, mas que tá aqui nesse vídeo, é a minha consulta, hashtag aqui é Edson, consulta, ou seja, é aquele profissional que quer viver com sua imagem, quer pagar as contas, quer ser feliz nessa profissão, fazendo o que ama, mas especialmente sendo pago pra isso. Porque quando algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, você dá aula no final de semana e você acha ruim trabalhar no final de semana, não, gente, eu amo, porque eu amo o que eu faço, eu tô ali com meus alunos, com meus clientes, eu me divertindo, e eu mesmo tempo trabalhando, botando dinheiro no bolso. Então quando a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha qualquer dia, tá tudo certo. Então assim, a questão é, quanto você quer correr atrás, quanto você quer fazer e quanto de esforço você quer colocar nisso? Porque se você me disser que você quer ganhar 10 mil, é possível, mas vai depender de você, vai depender sabe de quê? Vai depender de quantos livros você vai ler, de quantos cursos você quer investir, de quantas pessoas você quer ter de mentores na sua vida, não precisa ser mentoria paga não, tá gente? A gente tem muitos mentores de graça, pessoas que nos dão conselhos, que nos ajudam, sabe? Quantos vídeos você pode assistir aqui no YouTube que eu tô te dando de graça, de graça mesmo, de 11 anos de trabalho, tô te dando dicas aqui que eu paguei curso cara pra escutar isso, eu comprei livro. Então existem várias formas de você se aperfeiçoar e melhorar, e você precisa, junto com esse papel, esse papel aí que no início do vídeo eu pedi pra você colar na porta do banheiro, na porta da geladeira, dizendo assim, eu quero ver de construção de imagem, eu quero que você escreva embaixo, o quanto você quer fazer. Porque a partir desse valor, você vai ter que correr atrás mês a mês. Você vai dizer, nossa, se eu quero fazer 10 mil, então quantos clientes eu preciso fechar? Ah, não tô conseguindo fechar cliente físico, eu posso criar um produto digital? Eu posso, de repente, criar um produto recorrente pros clientes que eu já tenho? Sabe, alguma coisa que eles precisem me pagar uma assinatura mensal? Eu posso ter uma segunda fonte de renda que me dê suporte pra chegar nesses 10 mil, né? Esse exemplo dos 10 mil. Eu posso, de repente, fechar com uma loja que vai me pagar mensal já 2, 3 mil fixo, pra que eu já tenha esse fixo e precise correr atrás somente dos 7. Eu posso aumentar a carga de análise cromática, que é algo que dá dinheiro muito rápido, que ao mesmo tempo tem uma demanda muito alta. Eu posso, tipo, fechar 10 análises cromáticas a 500 reais por mês, ou eu posso fechar 10 a 300 reais e já fazer 3 mil de cara? Então, assim, quantas coisas você pode fazer e o que você tem deixado de fazer pra atingir sua meta salarial? Porque, assim, vamos combinar. Iniciar com 1.100 é pouco, bater só 5 mil, um teto de carreira, uma carreira que pode durar anos. Eu tô há 11 anos no mercado, então será que o teto é só 5 mil? Não! O teto é você que diz. É você que vai me dizer daqui a um tempo quanto você quer fazer e quanto você está fazendo, porque vai depender de quanto você vai correr atrás. Agora, pra isso, você precisa sair da média. Você precisa estudar. Você precisa se profissionalizar. Você precisa encontrar seu nicho. Você precisa se posicionar. Tudo isso eu já falei aqui no YouTube. Então, você vai lá. Faz uma maratona dos vídeos. Assiste todos. Pra você ver que para chegar no dinheiro, no faz-me rir, como a gente diz aqui em João Pessoa da Paraíba, você precisa correr atrás. Você precisa saber o que você quer. Você precisa fazer um planejamento, uma ideia do financeiro e dizer, eu preciso de tanto. Eu preciso dessa verba aqui pra pagar minhas contas, pagar meu lazer e ser feliz. E eu poder bater no peito e dizer, eu vivo de consultor de imagem. Então, achar que consultor de imagem não dá dinheiro, achar que viver isso é impossível, achar que isso é um trabalho de gente, não deu certo na vida, não fez nada e foi de ser consultor de imagem, achar que isso é um trabalho de passatempo ou de lazer ou de jeito que é sustentado por pai e marido, isso é mentira, tá? Existe muita gente que vive disso, que paga suas contas com isso, que é feliz trabalhando e que não é sustentado por ninguém, tá? Eu não sou sustentada por ninguém, eu vivo disso. Agora eu corro muito atrás, 24 horas por dia, porque eu dou lazer. Tenho, tenho minhas férias, tenho, mas eu corro atrás 24 horas. E a pergunta que eu deixo no final do vídeo é, quanto você está disposto ou disposta a correr atrás pra fazer o dinheiro que você quer fazer ou que você precisa fazer pra viver bem? Essa é a pergunta que eu faço na minha mentoria, que eu tô fazendo de graça pra você hoje, pra te fazer refletir e já deixar a resposta aqui no vídeo. Combinado? Foi um vídeo um pouco mais assim, puxando a orelha, mas é preciso também. A gente não pode só ter vídeo fofo no YouTube, a gente também precisa ter vídeo pra puxar a sua orelha, porque eu quero que você realmente cresça e construa uma carreira de sucesso. Pode contar comigo, eu tô aqui pra isso, tá? Deixa seu comentário, deixa sua curtida aqui, se inscreve, ativa o sininho, eu quero ver você aqui sempre. E a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Beijo, fique com Deus e até lá, corra atrás que é possível. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto